Bom galera, beleza, vem isso aqui, vamos ir agora para o combate do main event, o American Jack Swagger estará encarando ele, dubbies a seguir, aí Jack Swagger se preparando para o combate Contar ele, o ex-WWE World Heavyweight Champion Oh meu Deus! Consagrado em Hollywood, astro do filme Santa Zéu Halberd. Deliver! Eu tô play de musé. Viste que ultimamente está tentando convencer o Neville, mas dá ele o acerto inglês. Só tá aqui, né? É, o Deliverz que pretende ser o próximo James Bond. Zero, zero, sete. Aí! Deliver! Jack Swagger. Momento, momento, momento. Já perde o momento de mesmo, porque aqui não é brincadeira. Essa é a hora mais importante do programa, tirar os olhos. Você acha que é fácil, não é mesmo? Anos de escola de ator lá em Hollywood pra fazer isso. Até agora. Nós, o Corro! Responde o Jack Swagger. Bate para cima do Deliverz. O Jack Swagger vai estar nessa temporada de 2015, ele voltou em forma, porque os clientes a mais praticam mais exercícios, tá mais forte o Jack Swagger. Por isso que nessa final, o risco da temporada, o pessoal tem outra vez oportunidades. Foi um bom combate com a outra vez que eu tenho a outra vez. E um teste importante, Roberto, para ele, ver o que enquanto é isso, o que é o Belly Suplex? 1, 2, a Batek Out. O Jack Swagger foi derrotado facilmente pelo mesmo. Tanto esse combate, o Mr. Hyatt. Joga, diz. Não, 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 não. Foi muito bom, não, 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 não. Cano 2 para fora. Esquerda, suba terceira corda. 1, 2, e kick out. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, Ele sabe tudo de dentro do meio. Claro, deixa escapar o suérico. Beleza. Sua vez usa toda a força para atirar a missa lá do outro lado. Sabe agora que o Jack suérico é a questão de defesa. Chegando ao final deste ano de 2015, nosso primeiro evento em 2016 será o Royal Rumble. Qual acontece? Aquele super combate. Você tem que jogar os adversários por cima lá. O terceiro torta que cai na Fortalina. Batalha. Mais mais quente. Este é o meio-evento do Fox Sports. O Jack suérico começou bem em frente ao Deleuze, mas aos pouquinhos o ex-caminhão vai dar problema e tomando controle, Roberto. O que aconteceu no começo do ano. Você chamou a atenção. Os dois se encontraram no começo do ano. O Jack suérico passou a dormir assim, pelo jeito, nos encaminhamos o mesmo. O que começou a tomar as rédeas da situação? O Jack suérico. O Jack suérico aqui. O Jack suérico ainda não perdoou o Jack suérico, que o Jack suérico se ligou com o antigo adversário dele. Um, dois. O Jack suérico não aceitou fazer as páginas? É, e a gente não viu, mas o Zé Toto, a casa dela, a veneirada que o Alberto do Rio tentou lutar nele, fugiu com a morte dele, com a toca e veneirada, até agora não apareceu. Vocês tentaram alcançá-lo, mas assim que o Zorara foi vindo assim, vai passar com a tonilha. Pode fazer, não é? Na repetição, você acompanha a polícia, dominando o supermático, ele muda a experiência. Fazer desclassificar agora o Deleza, vai nas portas do Jack Swerger. Esperto, percebendo o que fez a Renault, sem dúvida de experiência, se faz que não houve a instrução, dê outro pontapé na cara do Jack Swerger. Eu sou o povo, grita o que fez. Bruta! Amei o Jack Swerger. Amei o Jack Swerger, que deixou o Zorara irritado, a droga da Jack Swerger, se colocou a gracinha do mesmo, não mostrou nada, 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 que o Zorara. WIND THE PEOPLE! Ih, quem tava aí, o Swerger bamba. Mas o Dam, ele escapou ainda... Me escapou, o que é isso? Miss vai embora, mas o Swagger pega ele e começa o ataque Jack Swagger, Swagger Bomb, Miss rebroqueou Miss, e agora? Phone screen, e agora? Bom galera, o que eu faço isso daqui para apresentar o vídeo? Que é ponta boa se as pessoas estão gostando da série de Minecraft Que tá falando eu e meu irmão, Holocraft Claro, se vocês estão gostando Deixa nos comentários se vocês estão gostando Também deixa nos comentários, tá? Então, deixa nos comentários pra se ativar A gente vai continuar Nossos vídeos aqui no canal, tá? E, por favor, gente, compartilha Por favor, gente, compartilha os vídeos Compartilha os vídeos aí pra Compartilha os vídeos do nosso canal E pede pra amigos Se inscreverem, tá? Nosso canal tem 5 inscritos ainda Eu, ó Eu não quero ser muito Egoísta, não, mas só que eu acho que Nosso canal tem quase 2 meses Então eu devia Ter muito pouco inscritos Só 5 Espero que vocês Que estão vendo o vídeo aí É... 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 Vamos começar o nosso universo Vamos fazer várias empresas legais Tá? Ganhar empresas legais Espero que vocês gostem Então bora agora pro combate Swagger bomb Um, dois E kick-out Puxa vida Os melhores golpes De um lado e de outro Compartilha Independente do resultado final Deixam ótima impressão Jack Swagger Jack Swagger e Demis Ao encerrarmos Este dois break-ins De igual pra igual Com o Messi O estado do Swagger Demis Responde da mesma moeda Abre o Swagger Aí vai ser complicado pro Messi E de novo forças Pulsões As fortes Tem vez Também ele por tudo Miss Of the Troop Rope E agora Tentava o Crossbody Mas o Jack Swagger Aplicou O Spine Buster E agora vai Vai para Patriot Lock Miss The Pelt Miss The Pelt Acabou com o Swagger Bateu na Miss Quem diria Valeu galera Até a próxima Valeu Até a próxima Valeu galera Espero que vocês Têm gostado do vídeo Clique no like Se inscreva no canal Adivante o seu abraço Se gostou É Divulgue o canal Para amigos E também É Comente aí No Deixe nos comentários Nos comentários O que vocês acharam De combate E que vocês acharam Se inscreva no canal Até agora Valeu galera Até a próxima Com mais um Vídeo Falou Tchau Tchau Tchau